Teve algum lance de deslealdade do Corinthians nesse jogo? Teve no jogo que nós vencemos aqui na Vila? Teve um lance? Teve no outro jogo lá? Aqui o Emerson foi expulso, gente. Ele foi expulso, tá? Ele deu o carrinho para o dente. Aí o Neymar caiu e levantou. Aí quando ele foi expulso, o Neymar levantou e estava bom. Ou eu vi alguma coisa errada, gente. O cara perdeu, ganhar é do jogo. Faz parte. Simular a situação, levar a vantagem. Isso não é do jogo. Isso é mau exemplo para o garoto, para quem está crescendo, para o meu filho, para quem vai olhar. Levar vantagem nas coisas.